E aí está a Bricelar perguntou, será que a Bricelar perguntou, será que a vaca tem tolerância a vaca torcida? Para de se esconder. Eu tô feia, mas assim, deixa eu pensar, eu vou ficar com dor o dia inteiro ou cagar nele o dia inteiro. Tadinho da vaca com tolerância, né? Queria dizer que eu tô sendo obrigada a aprender dancinhas do TikTok pra gravar com essa aqui. E aí, o que aconteceu? Eu passei a tarde inteira aprendendo, aí enquanto ela tava tomando banho, eu estava aprendendo também. E aí, vem aí, né? Vocês vão ver o que deu pra sair. 30 miligramas de Codem! Porra é firme. Mão de gays, tomou. Tá achando que essa porra é firme? Dando gargalhada, tapa! Isso é do Jay? JungCrypson.J Vem a aparecer. Nossa, porque tá longe? Tá muito longe? Não, tá muito longe. Você odiou? Uhum. Tá muito longe, galera. Cara, eu acho que eu nunca mais vou gravar nada sem lapela. Tipo assim, eu posso deixar vocês aqui e dar um rolê na minha casa, ó. E fazer um alongamento. E aí, fazer um alongamento comentado. Agora você fica na posição de cócoras. Vou fazer um pé. Vem. Deixa eu ver aqui. Vê se a galera consegue te escutar. É pra falar? É pra você falar. Oi, galera. Não, é pra falar baixo, né? Porque... Oi, galera. Testando só. Será que ficou boa? Ficou uma merda. Tchau. Se aSON, você pode ser assim. Não pra falar. Você tem um... Nem um relax... Tchau. Gente, eu não vou gravar nisso. Minha... Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto